A evolução da tecnologia, a globalização, isso faz com que as pessoas aprendam uma segunda língua. E o inglês é a língua mãe do mundo. E é por isso que o IASIG aqui de Birigui está esperando por você. Principalmente para você que quer começar a aprender, crianças e adolescentes. E aqui garantia de ensino, né? Exatamente, tem garantia de fluência. O aluno que estuda no IASIG tem garantia de que vai aprender a falar inglês. Se não aprender, refaz o curso completamente de graça. Olha que legal. Melhor ainda, para você que quer fazer a matrícula nível 1, o básico para crianças e adolescentes com descontos na mensalidade. Descontos de 50% na mensalidade para o nível 1. A criança ou adolescente que vai começar a estudar, 50% de desconto na mensalidade. Para você que está assistindo o Interior Shopping, liga aqui, fala que assistiu o programa, você tem ganho desconto. O telefone já está tocando, fala o número. 18-364-9957. Ou então vem pessoalmente aqui, Avenida São Francisco. Número 777. A hora é agora, garantia de ensino para você com uma estrutura fora de série e ainda para você entrar no mundo. Get up e venha para o IASIG de Birigui.